O Espírito Santo recebeu vitória neste domingo no estádio da Estiva e o jogo ficou bem longe do 6 a 1 para o Alvianil da primeira rodada. 43 minutos, Paraíba é derrubado na área. Vitinho vai para a cobrança e o goleiro Henrique espalma para fora. E o goleiro agradeceu a Deus pela defesa. Todas as defesas que eu faço eu procuro agradecer a Deus porque é ele que dá força para nós estarmos cada dia mais e mais exercendo nosso trabalho. Não só jogadores, como qualquer profissão, é Deus que dá saúde para a gente. No segundo tempo, o abençoado Henrique ainda teve que salvar por mais duas vezes o azul e rosa. E depois de Romário perder esse gol feito para o Espírito Santo, Paraíba tenta simular um pênalti para o Vitória e toma o segundo cartão amarelo, deixando o Alvianil com 1 a menos na partida. E mesmo com 10, Wanderson aproveita o escanteio e de cabeça faz o gol da salvação do Alvianil. O Espírito Santo ainda tentou empatar nessa falta que Rogério bateu e raspou na trave. Mas a bola não entrou e a partida acabou com 0 para o Espírito Santo e 1 para o Vitória, que é agora o vice-líder da competição. Pela determinação da equipe, mesmo com 1 a menos, corremos atrás para conseguir esse gol que dá a nossa vitória e a tranquilidade de segundo colocação. Gol sofrido, né? Sim, sim, sim. Foi um gol muito sofrido, um cruzamento de Vitinha. Tive que ter muita força na área para brigar com o zagueiro, para tentar fazer o gol e graças a Deus consegui fazer o gol. Vamos continuar trabalhando como continuamos a trabalhar essa semana, trabalhar bem forte. Acho que semana que vem tem um clássico aí contra o Rio Branco e que possa ter a mesma determinação, um lugar para conseguir no sábado sair com mais uma vitória dentro da nossa casa.